Tiago, muito bem-vindo a Coimbra, bem-vindo à Académica. As expectativas para esta nova época? As expectativas passam por jogar jogo a jogo. Sabemos que a 2ª Liga é um campeonato muito competitivo. Queremos estar entre o voto das equipas que vão lutar para garantir um ganho na 1ª Liga e tudo vamos fazer para que isso aconteça. Tu completaste 30 jogos pela OELEANAN esse ano passado. Como é que tu olhas para esta nova etapa na tua carreira aqui na Académica? Espero manter esse número de jogos. Não vivo obcecado com isso. Estou aqui para ajudar a Académica a subir e esse é o objetivo mais importante. Quais é que são as tuas primeiras impressões? É certo que ainda não tiveste tempo para conhecer grande coisa, mas quais é que são as tuas primeiras impressões aqui da Académica? As primeiras impressões são fantásticas. Nota-se que há um clube com história, um clube com estrutura e que merece, sem dúvida, estar muito mais acima do que aquilo que está neste momento. Estou muito surpreendido, muito pelo objetivo. Tiago Duque, 23 anos, defesa central. Como é que tu te defines? Eu sei que é uma questão que normalmente os jogadores não gostam muito de responder, mas como é que tu te defines como jogador e que forma é que tu gostarias de apresentar aos nossos sócios? Eu sou, essencialmente, um jogador que joga mais pela inteligência. Sinto-me à vontade com bola. Gosto de jogar, gosto de fazer a equipa jogar. Sou muito falador. Gosto de ajudar os meus colegas nos momentos importantes da equipa e acho que estes são um dos pontos mais positivos da minha parte. E que tipo de mais-valia podes dar esta equipa da Académica? Essencialmente vai de encontro àquilo que eu vim dizer. De fazer jogar, gosto de jogar, gosto de defender, gosto de marcar a minha posição e estou aqui para ajudar, para ser mais um para os objetivos. Para terminar, Tiago, pergunta sacramental. Quase que mensagem gostarias de deixar aos nossos sócios e a ADEPs que vão ter a oportunidade de ver e ouvir esta entrevista? Quero deixar uma mensagem para nos apoiarem sempre. Vai ser um campeonato competitivo, não vai ser sempre muito positivo, não vai ser sempre negativo, vai ser um campeonato difícil e peço que pelo menos nos momentos negativos estejam do nosso lado porque nos dispositivos sabemos com toda a certeza que vão estar.